Bem, pessoal, onde a notícia acontece, com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece? O microfone aqui, por sem querer, complica. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a senhora junta o apoio de vocês, sem vocês, não dá. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria. E, é claro, dê joinha nos vídeos que você gostar, por favor, para que o YouTube interprete como valor e para que mais pessoas tenham acesso, senão é impossível. E compartilhe os vídeos para quem precisa também, por gentileza. Bom, o último material especial de hoje é este material aqui que eu quero citar para vocês. Eu encontrei de maneira inesperada no último domingo, dia 21 de setembro de 24, ali próximo ao novo shopping. Encontrei, tive a felicidade de encontrar esse material e quero agradecer a todos os colecionadores, a todos que, de certa forma, nos proporcionam também. É Pokémon Estampas Ilustradas Escarlate Violeta Coroa Estelar. Olha lá, um pacote de booster adicional do Pokémon Estampas Ilustradas, seis cartas de jogo adicionais. Então, esses materiais que vêm, né? Trazendo aqui para vocês. Atualizando, né? Falando um pouco mais aí sobre Pokémon. E tem também aqui alguns cards, né? Olha só, a minha primeira batalha. Mais alguns outros cards de Pokémon. Um Artoro, certo? Hoje o vídeo está bom para filmar aqui. Ah, o que está bom no caso. No sentido de que a câmera está resolução boa da imagem. Mais um card. Agradecer aos colecionadores que nos proporcionam esses momentos. E aqui, o pacotinho que vem. Esse material. Certo? Então, você fã de Pokémon. Você que gosta de colecionar essas estampas. O que vocês acham sobre isso? Pessoal, uma ótima terça-feira. Maravilhoso. Ainda começo de semana, quase meio. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Fique na bota, Uou.